Fala aí galera do bem, bem-vindos e bem-vindas, aqui é mais um vídeo da Mente Binária. A gente vai seguir com a tradução do livro de Gnu C, lembrando que a gente está traduzindo um manual da linguagem Gnu C que foi publicado pela Free Software Foundation e a gente está fazendo esse trabalho de tradução. Hoje é o capítulo 5, um capítulo grande, questionável no sentido de usabilidade, é bem interessante, mas tem muitas coisas aí que não são muito faladas em textos e cursos da linguagem C, por isso eu lancei o questionável, mas é um capítulo bem legal. Esse capítulo trata da sintaxe lexical, para quem já estudou linguagens formais e compiladores provavelmente conhece esses termos, a sintaxe, o lexo ou a semântica da linguagem, o significado que tem e principalmente as unidades lexicais, ou seja, os tokens, o que é um token para uma linguagem de programação, que são basicamente as palavrinhas, os caracteres que você coloca, que você escreve no código e é como isso vai ser reconhecido, como isso vai ser interpretado. Então ele cobre, nesse capítulo, todos os tokens de C, todos os caracteres que podem ser utilizados em códigos-fonte em C. É um capítulo bastante interessante, exceto constantes, ele coloca aqui, que são abordadas no capítulo posterior, que ainda não está pronto. E aí ele começa o capítulo dizendo que o tipo essencial de token é o identificador, que são os nomes, que são usados para nomes de qualquer tipo, nomes variáveis, nomes de função e por aí vai. Mas vamos em frente. Primeira dica, primeira recomendação dos autores desse livro, escreva seus programas em inglês. Significa que ele está sugerindo que você escreva nomes variáveis, nomes de função em inglês. não é a parte de interface com o usuário. Aí você vai depender, claro, do tipo de usuário. É interessante que os seus programas sejam localizados para aquele determinado usuário ou usuária que vai utilizar o seu programa. Então se você vai fazer um programa que vai ser utilizado internacionalmente, de repente você pode começar com o inglês e colocar outros idiomas, isso na exibição, mas não no código-fonte. Os nomes de variáveis, os nomes de função, ele ainda recomenda que sejam feitos em inglês, porque segundo os autores aqui, inglês é a língua comum de quem programa. De fato, se você publica o código-fonte em uma linguagem, no idioma específico, com as variáveis, os comentários, os nomes de função, pode ser que você limite aquilo a um país. E se você seguir essa orientação aqui de publicar em inglês, você vai aumentar esse leque. Por outro lado, pode ser que exclua também em algum nível quem não fala inglês. Mas, de qualquer forma, a gente está fazendo a tradução aqui do livro, e o livro tem esse capítulo, sugerindo que se você escreva seus programas em inglês, essa é a sugestão. Ele ainda fala que no idioma de exibição, ou seja, nos textos que vão ser exibidos nos programas e tal de saída para o usuário, aí sim, você pode fazer, você deve usar a localização. Ele ainda fala que tem um pacote GetText em C que existe para dar suporte a isso, do GNU-C. Faz parte aí da GNU-C Library, que tem aqui também o link para documentação, mas aí esse link está, infelizmente, só tem em inglês. Ok? Beleza. Caracteres. Os caracteres em C. Aqui, já tem algumas coisas que a gente pode ressaltar. Primeiro que, ele diz aqui, e também recomenda mais para frente, que os programas em C são escritos utilizando o conjunto de caracteres ASCII. Isso significa que, apesar de você poder colocar caracteres em outras codificações, por exemplo, o TF8 no código fonte, ele sugere que você não o faça. E quando você precisa exibir texto em UTF-8, por exemplo, que você use, ele ainda não falou aqui, mas que você use formas de fazer isso. Por exemplo, para UTF-8 tem o contra barra U, precedindo a string, mas ele não chegou lá ainda. Mas, os nomes variáveis em si, os nomes de função, todos os identificadores ali dentro têm uma sugestão de que você utilize somente os caracteres ASCII. Se você escrever em inglês, automaticamente você ganha essa vantagem, porque todo o padrão ASCII foi criado, o Avent American, inclusive, tem um link aqui para o Wikipedia, que é um antigo, só traduzir o link, né, botei para o Wikipedia em português. Mas é padrão americano, tá vendo o código? Padrão americano para intercâmbio de informação. E como americano aqui, entenda estadunidense, né, que os estadunidenses gostam de se chamarem de americanos, apesar de todo mundo que está na América ser americano também. Mas, enfim, que nasceu, né. Mas aí já é questão de opinião, tá. Vamos lá. Então, ele sugere que você utilize isso, né. E ele também avisa que se aceitam os pares de caracteres chamados dígrafos. Isso também é uma coisa quase que em desuso, mas tem o suporte em C. Isso vai ser visto também mais para frente. E aqui tem uma nota do próprio livro, uma nota de rodapé, dizendo que em alguns sistemas obscuros, é a palavra que ele utiliza também originalmente, o GNU-C utiliza UTF-EBC-DIC, pelo menos eu chamo assim, ao invés de UTF-8. Mas não vale a pena explicar isso nesse manual. Isso para quando estiver trabalhando com o Unicode, né. Ele nem entra nesse, nisso. E eu também acho que não vale muito a pena perder muito tempo nisso em termos de programação. Na hora que você vai lidar com os encodings, com strings, aí sim vale a pena estudar essas questões. Mas tentar colocar código-fonte em qualquer coisa não-ASCII, você... Bom, é uma tentativa, você pode usar, né. Você pode usar qualquer coisa. Inclusive, assim, quem, sei lá, está programando em árabe ou em qualquer outro idioma aí que o ASCII não abranja, dá para criar nome de variáveis, né, utilizando os caracteres do idioma chinês, árabe, enfim, russo. Mas, ainda assim, ele recomenda que não faça por uma questão de compatibilidade, né, de ditores e tal. Mas, que é possível, é. A próxima sessão, muito interessante também, desse manual, desse capítulo 5, né, de sintaxe lexical, é sobre os espaços em branco. O que, aqui no Brasil, a gente chama muito de espaço, né. Mas o espaço, no Brasil, a gente chama de... seria o carácter gerado pela barra de espaço, que é o percent 20, né. Se a gente vier aqui no Linux e der um echo, por exemplo, numa string que tem só um espaço, fazer um pipe para o HD, aqui o echo coloca uma nova linha automaticamente, né, por isso tem esse 0A que é o carácter de nova linha. Mas, dentro da string, aqui, que tem só um carácter de espaço em branco, é o 20, né. No entanto, em C, se eu colocar aqui um contra barra T, por exemplo, que é o tab, aí eu preciso só ativar o menos E do echo, senão ele não entende essa interpretação. Isso aqui é um 09, que é um tab, né, horizontal. É um carácter de tabulação, que é o que você... que é inserido quando você aperta a tecla TAB. A não ser que o editor de texto tenha uma configuração para substituir automaticamente TAB por espaços. Mas aí já é uma substituição que acontece, né. Bom, é... Para o livro e para a linguagem C, quando a gente fala em espaços em branco, isso engloba também o TAB. Então, está aqui, ó. Espaço e tabulação em códigos C são tratados como caracteres de espaço em branco. Quebras de linha, ou seja, o 0A, mas também o 0D, que é o carriage return, é outro caractere. Ou a dupla, a sequência CRLF, que seriam o 0D e depois o 0A, eles também são tratados como espaços em branco. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, ó, se eu fizer um programa em C aqui, né, que exija espaços, por exemplo, vou declarar aqui uma variável, int A igual a 10. Eu tenho espaços obrigatórios e opcionais aqui, certo? Esses espaços, esses aqui, ó, são opcionais. Esses é o entorno aqui dos operadores. Esses são opcionais. Então, o programa compila assim, sem problema. Eu vou compilar da maneira que ele recomenda, né, nesse livro. É, A, A.C. Ops. Menos O, é isso? É, então, esse programa aí está funcionando, né, beleza? Mas, se eu fizer esse espaço aqui, ele não é obrigatório. Você pode ver que o highlight de sintaxe aqui do VIN, ele já reclamou ali, né, ou pelo menos, não que reclamou, mas ele colocou aquilo como um identificador. Agora, é o identificador ali, né, e não mais int A, para ele poder reconhecer como um, isso aqui como um token, né, de uma palavra reservada e aqui como um nome. Esse espaço aqui, ele não é opcional, né, se eu quiser fazer o que eu estava fazendo anteriormente, né, então se eu tentar compilar assim, ele vai dizer, olha, esse, isso aí tá, o que que é isso, né, não foi declarado, esse identificador aí. Mas, se eu fizer, por exemplo, um tab ao invés de espaço, né, perceba que aqui tem um caractere de tabulação. Eu posso provar isso usando a opção set list do, do VI, ó, do VIN, né. Isso aqui significa um caractere de tabulação, é diferente de um espaço, né, um espaço, ele só não aparece aqui nada. Aqui tem uma tabulação entre o int e o identificador, e isso é válido, tá, o programa funciona. É isso que ele quer dizer com espaço e tabulação no código IC são tratados como caracteres de espaço em branco, isso é importante, porque isso pode ser utilizado em qualquer lugar que você coloque um espaço, o tab também vai funcionar, né, ou um line feed, ou um carriage return, ou uma sequência dos dois. Então, o line feed, né, uma nova linha, ao invés de, se eu fizer isso aqui, uma nova linha, seja ele colado lá ou não, né, aqui tem um tab já, que começa com um tab, né, mas tudo bem, posso colar todos aqui, e isso continua funcionando, tá, então aqui nesse programa, o caractere de nova linha foi utilizado como espaço em branco, não tem espaço em branco ali, você usa o setlist também, pra gente ver, aqui só tem o caractere de nova linha, que é representado por esse cifrão, por esse dólar, né. Tudo isso, então, é tratado como espaço em branco. E aqui, no penúltimo parágrafo, o antepenúltimo, na verdade, ele fala que teve, tem um caractere de form feed, né, Ctrl L, era tradicionalmente utilizado pra dividir o arquivo em páginas, isso pra hora de imprimir. Então, na hora de, era muito comum, né, imprimir códigos fontes, hoje já não é tão comum, talvez, mas, ao imprimir o código fonte, o form feed, né, definia, pulava pra próxima página. E aí, ele coloca aqui, dividir o código em páginas separadas, por caracteres de avanço de formulários, form feed, é uma boa maneira de dividi-lo em partes compreensíveis e mostrar aos programadores onde começam, onde terminam. Terminam. Isso no sentido de imprimir, né. Aí, ele fala também sobre o caractere de tabulação vertical, também conhecido como Ctrl K, que era tradicionalmente usado pra fazer a impressão avançar para a próxima sessão de uma página. Mas aí, ele já avisa que não há um uso conhecido, pelo menos por eles, né, que seja um motivo interessante de utilizar isso em código fonte. E aqui, um detalhe importante, né, comentários também são sintaticamente equivalentes ao espaço em branco. Ou seja, aqui, eu separei o int do a, né, o tipo da variável do nome do identificador aqui, por linha, por um caractere de nova linha, antes eu tinha feito por espaço, né, e antes por tab, né, e também por tab. Tudo isso funciona. Mas também por comentários. Então, se eu abrir aqui um bloco de comentário, e fechar, né, claro, esse código, ele também funciona. Eu considero isso algumas espécies de bizarrices, né, claro que não é recomendado usar, não sei o que, tem um motivo muito especial pra você fazer algo deste tipo. O ideal aqui mesmo, claro, pra você melhorar aí a legibilidade do seu código, é utilizar um espaço. Eu gosto de utilizar aqui assim também, espaços aqui em tudo, pra mim ficar mais claro. E o próximo assunto, de fato, são os comentários, tá, tem várias curiosidades aqui. Por exemplo, você pode abrir um comentário em bloco várias vezes, né, mas depois que você fechou uma vez, ele fecha tudo. Isso aqui tudo faz parte de um comentário, mas o resto não, não adianta fechar ele de novo. Isso é uma coisa, né. A outra informação legal que essa sessão dá é, esse é um comentário na sintaxe C tradicional, que é esse de blocos, né, que você pode utilizar pra comentar blocos inteiros, não necessariamente só linhas. Mas você precisa abrir e fechar. E esse é o comentário, chamado de comentário de linha, também chamado comentário no estilo C++, onde você só consegue comentar a linha. Aí ele avisa, ó, o comentário de linha se aninho, por quê? Isso aqui comenta a linha inteira. Então, se você abriu ele aqui, abriu-lo novamente e tal, não tem nenhum efeito, isso continua sendo um comentário. Se você mudar de linha, aí já não é mais comentário. Tá, isso pro código fonte índice. Nos programas GNU, de GNU-C, quando a gente olha aqui, ó, programa completo e tal, você vê que ele utiliza os de bloco, os tradicionais em C. Essa é a preferência de GNU-C. Ok. E aí, é seguro comentar comentários de linha, colocar comentários de linha dentro de comentários de bloco, né, ou vice-versa. Então, aqui tem um comentário de bloco, ó, onde dentro tem um comentário de linha. Isso é útil? Talvez. Talvez, se você tiver um código, por exemplo, onde haja, né, um comentário, variável A é 10, sei lá. Ah, isso daqui, por exemplo, você vai ver muito. Pelo menos, se eu tiver, eu, quando estou fazendo um programa, preciso colocar algum comentário em português, por algum motivo, e o livro recomenda que você coloque, se você vai usar em português ou no idioma que você fala, né, que você coloque em inglês também, né, ele tem essa recomendação lá, pede ajuda pra traduzir, mas também coloque em inglês, faz esse esforço. Coloca pelo menos nos dois idiomas, se não for colocar só em inglês. Para evitar colocar um caractere que não é ASCII, no código fonte, né, a gente tem uma linguagem aí de internet, né, por exemplo, é 10 e tal, vai falar salário, põe sem acento, vai fazer alguma coisa com tio, é, sei lá, com cão, né, sem cedilha, sem tio, e por aí vai. Então você vai ver esse tipo de coisa. Então imagina que isso aqui é código, né, e aqui tem mais código, estou fazendo A mais mais, A mais igual a 1, A mais igual a 2, qualquer coisa. É, esse é um código que está normal, né, funcionando. Talvez você queira comentar esse código inteiro. O que você pode fazer é criar um bloco em volta dele, em volta dele, né. Então, nesse caso, o fato de comentários de linha no estilo C++, você pode colocá-los dentro de comentários de bloco, que é o tradicional em C, se torna um recurso útil, por exemplo. E o contrário também. Então ele fala que o contrário também funciona aqui, um comentário de linha que contém um comentário tradicional, ou seja, um comentário no estilo C++ que contém um comentário no estilo tradicional em C. Beleza? Um aviso, né? Tenha cuidado ao comentar a extremidade de um comentário tradicional, com um comentário de linha. Então aqui tem um comentário de linha, que normalmente começaria um comentário de bloco. Só que aí, depois disso, você começou um comentário de bloco dentro de um comentário de linha. Só que isso aqui tudo é um comentário. Então não adianta fechar o comentário de bloco aqui depois, porque você não abriu, já que esse primeiro é comentário. Comentários são reconhecidos dentro de strings constantes, não são reconhecidos. Então se você colocar aspas, aí a string inteira, ela está válida, ela não é vazia. Isso daqui não funciona dentro de strings, você não comenta nada. Isso daqui vai fazer parte da string, vai fazer parte da sua cadeia de caracteres. E aqui, aquela parte que eu falei, o comentário é sintaticamente equivalente a um espaço em branco, então ele pode separar tokens. Então aqui tem um token, aqui tem um tipo, que é o int, e aqui tem um identificador. Int é uma palavra reservada e o identificador é o nome, qualquer nome. A gente, ao invés de separar por espaço ou tabulação, nesse caso aqui está separado com comentário e está dizendo que é equivalente a separar com espaço. Mas ele avisa que um código limpo sempre deve utilizar o espaço em branco real, ou seja, o que é gerado pela barra de espaços para poder separar os tokens. O próximo, a próxima sessão, falei que ele era grande, né? São os identificadores em si, que são os nomes. Uma sequência de letras, dígitos ou o carácter de sublinha, ou underscore em inglês. Mas essa sequência não pode começar com um dígito. Por isso que você vê funções e variáveis IC separadas por sublinha. Então, anti-disestablishmentarianism, sei lá, está tudo separado aqui por sublinha. Então você vai declarar uma variável, por exemplo, para ponto flutuante aqui, do salário final, você pode usar isso, sublinha. Tem também aquela possibilidade de você utilizar o salário final, tal do camel case, por exemplo. Mas, no prognus C aqui, ele trabalha com o underscore. Identificadores em C são usados como nomes de variáveis, nomes de funções, nomes de typedef, isso ele vai falar mais na frente, constantes, tags de tipo, enfim. Nomes de campo e rótulos. Certos identificadores são palavras-chave, essa é a questão, o que significa que eles têm significados sintáticos específicos. Por exemplo, o return ou o if são palavras-chave, em C são palavras reservadas. Isso significa que você não pode utilizar, você não pode ter uma variável ou uma função chamada return ou chamada if. Essa é a ideia de palavra-chave. E aqui, o que eu falei antes, você pode incluir caracteres, até mesmo caracteres não-ascas e identificadores, escrevendo seus nomes de caracteres unicode. Que começam com contra barra U. Isso, o que ele está falando aqui, é isso aqui. Eu posso colocar aqui um carácter unicode com contra barra U. 08, 06, 08. Isso vai funcionar. Ok? 06, 08 é um carácter unicode, eu já nem lembro mais qual é, mas enfim, não importa muito. Esse programa aqui, ele compila normalmente. Claro que na hora que eu vou utilizar essa variável, eu vou ter que utilizar esse mesmo nominho. Então, eu vou ter que pegar ele aqui, o mesmo nominho, ok? E colocar aqui. Beleza? Dessa forma, vou só colocar um valor nela aqui. Qualquer. Ops, eu preciso da... Include... Para poder usar a printf, né? Tá lá, ó. Tá? Mas, isso não é muito comum, né? De ser feito. É que isso daqui, em editores de texto e tal, que de repente interpretam isso, eu não sei. Na verdade, nunca utilizei. Pode ser que ele mostre o carácter que é o unicode aqui, né? E não essa... isso aqui. Mas, eu nunca vi, pelo menos, programas assim. Mas, o que é possível, é. Mas, ele ainda assim, ele fala, ó, é uma má ideia, né? Usar caracteres não-asci em identificadores. Essa forma que eu coloquei, no código-fonte, fica um caracteres ASC. Mas, você está representando o unicode. Como mencionado acima, é necessário, pelo menos, um espaço em branco para separar dois identificadores consecutivos. Esse, pelo menos, um foi eu que adicionei. Isso porque você pode colocar aqui um espaço, né? Ou vários, né? Ele vai ignorar os espaços e vai funcionar igual. A penúltima sessão, ele fala de operadores e pontuação. E aqui tem todos os caracteres utilizados por operadores em C. Uma lista com todos os caracteres utilizados pelos operadores em C. Existem operadores zonários, né? Existem operadores que exigem dois operandos, que exigem um operando, que exigem dois operandos. E por aí vai. Então, aqui, por exemplo, existe esse operador aqui, o nário, que é o de incremento. Ele só precisa de um operando, né? E ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim, o reconhecimento de operadores de múltiplos caracteres, como nesse caso aqui que tem dois, funciona agrupando tantos caracteres consecutivos quanto possível para constituir um operador. Isso significa que, olha que legal, A, aí aqui tem cinco caracteres mais, nenhum espaço, e B. É sempre tokenizado, ou seja, vai ser entendido como A mais mais, depois um outro mais mais, depois mais B. Ele está separando espaço aqui para a gente entender como é tokenizado. Não vai ser A mais mais, 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 mais B. Dois, um operador aqui de pós-incremento, né? E um de pré-incremento. Não é assim. Isso vai ser falado mais para frente aos operadores, né? Mesmo que a última forma pudesse fazer parte de um programa ser válido. Essa última forma aqui pode ser uma expressão válida. Mas essa primeira não. Por que que essa primeira não? Porque esse operador aqui, mais, mais, ele exige um valor à esquerda dele, né? Ou à direita, no caso. Que pode ser uma variável e tal, mas não pode ser um outro operador, né? Uma variável seguida de outro operador. Então isso não vai funcionar. Logo, A e depois 5 mais e B vai ser entendido como dessa forma aqui. E não como essa, que pode parecer logicamente para nós humanos. Isso é uma forma quase de ofuscar o código, né? Se alguém fizer uma coisa dessa aqui, você vai ter que entender o que está sendo falado aqui nesse capítulo, nessa sessão, para poder saber como você vai... Como você melhoraria esse código? Você daria... Nesse caso aqui, esse código aqui vai falhar. Mas para você tentar entender o que que tentaram fazer aqui, né? E como e por que que vai falhar, é porque ele vai ser tokenizado dessa maneira. Alguns operadores de C são palavras-chave, ao invés de caracteres especiais. Eles incluem o sizeof e o alignof. São operadores também. É uma palavra, mas é um operador. Então, não são funções, por exemplo, como alguns pensam. Os caracteres, ponto e vírgula e chave, são para pontuação e agrupamento, né? A chave cria blocos e o ponto e vírgula termina uma declaração, ok? Normalmente a gente fala que termina uma linha, mas ele termina, de fato, uma declaração. Porque uma linha pode... Uma declaração pode ser constituída em várias linhas, ok? Isso, por exemplo, se eu fizer... Esse printf aqui, por exemplo. Eu poderia vir aqui e fazer assim. Funciona. Tem vários espaços aqui. Tem um caractere de nova linha. Aqui e aqui tem tabs, né? Tem três tabs, três tabulações. E o ponto e vírgula está terminando a declaração da linha 13, ok? Funciona igual. Ops. Legal. Parênteses. Ah, ele fala aqui. Vários tipos de declarações também usam parênteses como parte de sua sintaxe. O if utiliza, for, while e switch. Parênteses também são necessários ao redor de operandos. A palavra-chave do operador sizeof. Quando o operando é um tipo de dado ao invés de um valor. Interessante isso, né? Olha que legal. Se eu colocar aqui, ó. Printf. Eu acho que zoo é o mais indicado. Sizeof. Qual o nome da variável? Ah, o nome da variável. Nossa, está bem ruim ali. Vou botar A. E eu vou tirar esse comentário aqui. Ó. Apaga essa parte do double porque ela é bem feinha para não confundir. Ele vai me dizer aqui o tamanho de A. Certo? Então, o tamanho de A é 4. É um int, né? De 4 bytes. Se eu pedir o tamanho de um int, tamanho de um tipo, ele me dá um erro. Ele fala que o parênteses é necessário quando eu quiser calcular tamanhos de tipo com o sizeof. Então, eu preciso colocar aqui um parênteses. Beleza? Vou botar um espaço aqui para a visualização ficar melhor. Em tudo aqui, ó. Está vendo? Um parênteses. Aí, isso funciona. Claro que isso também funciona para o A. Também funciona para o A. Beleza? Duas coisinhas que eu percebi que eu fiz aqui, e que talvez tenha passado batido por conta do Vim, né? Uma coisa, no editor Vim, aqui eu apertei em cima do caractere A, eu apertei CE. E aí, eu já posso escrever qualquer coisa aqui. Tá? No caso, o int. E a outra coisa que eu tinha feito antes era a cópia com o modo visual do Vim. Se você colocar aqui e apertar o V, ele entra no visual, está mostrando ali embaixo, né? Aí, eu seleciono, se eu quiser só esse A mais igual a 2, e o Y, ele copia. E eu posso colar com o P em algum outro lugar, esse A mais 2. A mais igual a 2, ponto de vírgula. Beleza? Vamos para a última sessão, finalmente, vídeo longo, hein? Continuação de linha. Também uma espécie de curiosidade aqui, né? Você pode continuar a linha, uma espécie de protegendo o caractere de nova linha, né? Ele fala assim, ó, a sequência formada por uma barra invertida e um caractere de nova linha é completamente ignorada em qualquer lugar de um programa IC. Isso torna possível dividir uma única linha de código-fonte em várias linhas no arquivo-fonte. Olha que doideira. Aqui, você está vendo que tem uma contra-barra, né? Uma barra invertida no final. Então, a barra normal, asterisco, inicia um comentário em bloco. Em linhas diferentes, isso daria um erro, mas como eu pus a contra-barra aqui, como ele pus a contra-barra aqui, isso é ignorado. Então, ele entende, ele lê, ele ignora isso e passa para o próximo token para poder ler. E ele entende isso como barra asterisco, normalmente. Depois, um asterisco, barra, depois F, O, O, né? Porque ele está mudando aqui, ó, F, O, aí de novo a contra-barra e o O embaixo, mais contra-barra igual 1 contra-barra 0. E esse 1 aqui contra-barra 0, porque está na linha de baixo, né? Acaba formando 10. É uma loucura, né? Nesse programa aqui, por exemplo, eu poderia colocar um contra-barra aqui, ó, grudar ele aqui, e isso aqui funcionaria. Tá vendo? E, claro, assim eu posso fazer uma coisa bem estranha na minha vida, né? Ele avisa, não faça isso em programas reais, né? Torna o código difícil de ler. Mas, se algum dia você se deparar com um código ofuscado, algum nível que utilize isso, saiba que estão tentando dificultar a sua leitura, né? Por uma questão de uso de certas ferramentas no código fonte, é sensato terminar cada fonte, cada arquivo fonte com um caractere de nova linha, que não seja precedido por uma barra invertida, para que ele realmente termine a última linha. O que ele está falando aqui é terminar o arquivo com o caractere de nova linha aqui. Então, aqui agora eu tenho o caractere de nova linha, uma linha vazia, uma linha em branco no final do arquivo. E é isso. É assim que a gente termina esse capítulo 5 de sintaxe lexical. Acaba sendo um capítulo de curiosidades, né? Eu espero que tenha sido útil para você aprender coisas sobre ser que talvez você não soubesse, mas que também, muito cuidado ao utilizar esse tipo de... sabendo disso, né? Utilizar isso nos seus códigos fontes, porque você pode tornar um programa muito difícil de ler. É melhor não fazê-lo, a não ser que essa seja a sua intenção. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. A gente volta daqui a duas semanas, né? Com outro, com o próximo capítulo do livro de Gnu C. Espero que você esteja curtindo e aprendendo Gnu C. Com esse livro, com essa tradução e com esses vídeos. Qualquer coisa, só jogar aí nos comentários. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau!